Olha, é uma coisa que nunca aconteceu isso aqui, né? Eu acho que é errado até no mundo um acidente desse tamanho, desse porte. Vem de uma cidade tranquila, segura, está acostumada com a passagem dos aviões, porque estamos a 13 quilômetros de Viracopo, então sempre tem aviões passando por aqui. Mas isso aí foi uma coisa inesperada, eu estava no gabinete, a população ligou dizendo, olha, um avião caindo. E eu, quando eu olhei, já tinha caído, vi a fumaça, já liguei para Santa Casa, mandei as ambulâncias para cá. A nossa Sanebá enviou um caminhão-pipa com água, os bombeiros também vieram para combater o incêndio. E eu também, eu sou médico, eu vim pensando em trabalhar, em socorrer as vítimas. Mas chegamos aqui, o avião todo arrebentado em chamas, com pequenas explosões, não dava nem para chegar, os bombeiros tentando combater o incêndio. Mas a gente deu para ver que não tinha sobreviventes, né? E ficamos ali há algum tempo, os bombeiros conseguiram apagar o incêndio. e, infelizmente, não podemos socorrer, atender as pessoas. Aqui em terra, esse aqui é um condomínio que tem os lotes grandes e o avião caiu no terreno ao lado de uma casa, cujo proprietário disse que estava dormindo. Aí ele acordou com barulho, ele falou para mim ali fora. Mas foi apenas aquele susto e a vizinhança toda saiu do local para evitar risco de explosão e coisas assim desse tipo. Mas, infelizmente, aqui em terra não tivemos vítimas, não tivemos que socorrer ninguém, aparentemente só o trauma psicológico, nem um dano físico aqui para os nossos vedesses. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou. Qual? Qual é a sua 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 sua